E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmano Elbao e vamos comigo para mais um vídeo Mais um vídeo de Elbao e The Journey para vocês E galera, eu sei que tem muita gente que está amando essa série Porque realmente, espero que vale a pena né cara Porque dá um trabalho para editar Então quase que não sai episódio de hoje, vocês acreditam? Por pouco que o vídeo passado não atingiu a meta de 100 likes Porque eu estou estabelecendo uma meta E cara, dá um trabalho para editar esse vídeo Pelo menos eu quero ver, quero fazer uma meta Porque caso vocês querem que eu continue, vocês vão atingir essa meta E eu vou trazendo mais vídeos para vocês Por pouco que não bate, agora pouco bateu E hoje não sairia vídeo, por isso que deve estar saindo um pouco tarde Esse vídeo por causa disso, não sairia Eu não ia soltar o vídeo né, porque é assim que funciona Então cara, não vamos com esse risco de novo De não sair vídeo de Elbao e The Journey Então cara, 100 likes nesse daqui sexta-feira sai mano É isso, se não bater dessa vez eu não posto Esse eu ainda postei Então cara, não cometam esse erro de novo Deixa o seu like aí cara Você tem que deixar o like Porque mano, você pelo menos já faz a sua parte Você já tenta garantir o episódio de sexta-feira que vem O resto é com os outros Deixa o like aí 100 likes, outro episódio de sexta-feira Beleza, também se inscreve aí no canal se você é novo Então agora sim, vamos para o vídeo de hoje Seja muito bem-vindo ao Portal do Esporte Hoje traremos informações sobre a final do torneio de pré-temporada da Copa Europeia Que houve agora há pouco O jogo acabou Que seria entre Real Betis e Colônia na grande final E o placar final foi um empate Levando a competição a prorrogação E na prorrogação ninguém conseguiu marcar gol Consequentemente para os pênaltis Onde o grande vencedor foi o Colônia O Real Betis perdeu a grande final E teve que ver o adversário levantando o caneco E o Manuel não pôde participar da partida Porque ele está lesionado E só tem previsão para voltar daqui a dois meses Beleza galera, estou aproveitando as férias Férias antecipadas, as férias entre aspas Estou aproveitando que estou lesionado Por enquanto E eu vim aqui dar uma passadinha na loja Em horário de treino Os caras estão treinando E eu vim aqui dar uma passadinha na loja Para falar sobre o assunto das chuteiras Eu, mano, fiz a votação no vídeo passado E cara, todo mundo Foi um bagulho confuso demais Ninguém deixou um nome específico de uma chuteira Ou então especificou como ela é Os detalhes Então, cara, estão em muitas chuteiras Tipo, falaram Nike Cano Alto Verde What? Como assim, cara? Tem um monte de chuteira igual Também falaram Adidas Chuteira do Messi Só que já tem umas quatro Então, mano, fica difícil Estou aqui aproveitando Vocês me fizeram vir à loja de novo Para explicar isso Então, velho Especifique um pouco melhor na chuteira Então você pode ir no seu FIFA Ver o nome dela exatamente como se escreve E deixar aí nos comentários Então faz isso para mim Que no próximo episódio Já vamos estar estabelecendo uma chuteira Então, por enquanto Eu já tenho algumas chuteiras aqui, né, velho Então eu vou mudar aqui Que são essas daqui Simplesona, né Que eu tenho Então, por enquanto Eu vou mudar para esse episódio, né Vou botar Eu vou deixar essa daqui Vermelha Eu só habilitei ela, né Porque Eu não comprei, né, galera Então eu quero ver, né Qual vocês preferem Nike ou Adidas Vamos ver qual será A nossa patrocinadora, né Eu prefiro Nike Em questão de chuteira Mas de uniforme De bola Eu sou mais Adidas Galera, eu só não entendi Porque eu avisei o professor Que eu vim aqui na loja Eu vim a dar uma passadinha Ele autorizou Mas ele disse para mim Que assim que eu chegasse Era para eu passar lá No escritório dele, mano Eu fiquei pensando Cara, o que será que ele quer comigo, cara Ele falou meio sério Então eu não sei Eu estou meio com medo, cara Eu estou meio com medo Do que ele vai me dizer Então, mano Já aqui, já decidi Eu só habilitei a ajudeira Então, velho Vamos lá agora Para o escritório dele Eu quero ver o que ele tem a me dizer Entre Eu junto A diretoria Decidimos que Iremos liberar você Por empréstimo Tenho certeza Que isso será o melhor Para a sua carreira Porque nesse empréstimo Nesse empréstimo de um ano Você vai pegar muito mais experiência Mais habilidade Você vai ter muita chance De jogo Mais do que terá aqui Então você pode não concordar Com isso que nós decidimos Já comunicamos Outros times Que você será colocado Na lista de empréstimo E já decidimos E isso será o que vai acontecer Se você concorde ou não Seja muito bem-vindo Ao portal do esporte Hoje Trazemos informações Sobre a janela E transferência Que se encerra Hoje Começaremos com O Real Betis Que o treinador Comunicou O Manuel Que liberaria Ele por empréstimo Só que até o momento Não chegou Nenhuma proposta De empréstimo Para ele Então provavelmente Ele vai ter que ficar No Real Betis Pelo menos até Metade da temporada Até a próxima janela E lá Eles decidem O que vão fazer Porque não chegou Nenhuma proposta Porque provavelmente Os clubes não acham Os clubes acham Que não vale a pena Pegar ele por empréstimo Já que ele está lesionado E não tem previsão de volta Então o Manuel Vai seguir no Real Betis Pelo menos até o meio Da temporada Beleza Ainda lesionando Vamos ver como é que A galera vai se sair Ainda estou aqui Sentindo muito fortes dores Não sei quanto tempo Falta para a minha volta Vamos ver como é que Eles vão se sair Aqui a galera Barcelona e Betis Eu não sei se o time Vai muito bem Então vamos ver aqui Quanto o time acabou Perdendo por 3 a 0 Com dois gols do Neymar E um do Messi Na estreia da Liga Espanhola Foi muito mal Tranquilo Ainda estou lesionado Ficar assistindo os companheiros De longe Não poder ajudar a Luz É a pior sensação possível Vamos ver aqui agora Contra o Deportivo Lá Corunha Como o time vai se sair O time acabou vencendo Por 2 a 1 Contra o Pezella E do Sanabria Maravilha Beleza Eu estou me recuperando bem Mas o professor Acho melhor me deixar Não me relacionar Para esse jogo de novo Vamos ver aqui Como é que os caras Vão se sair e perderam Caramba Duas derrotas E uma vitória por enquanto Caramba O treinador Eu não gosto de mim Ele não quer me pôr Já estou liberado Para jogar Mas ele não me relaciona Para os confrontos Cara Eu acho que contra o Granada Ainda conseguiu vencer Por 3 a 0 Posso que se eu tivesse Seria 4 a 0 Mas o treinador Ele não foi com a minha cara Sinceramente Isso é o que eu acho O resto é treinar Então vamos voltar Aqui os treinamentos Bora lá Vamos aqui fazer Novamente Os mesmos treinamentos Da outra vez Você deixou-me cria E passei por uma cidade 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 Isso é uma parola que nós voltamos bem, né, pô? Mas até que muito bem no treinamento. Melhor do que da outra vez e o treinador não vê isso, né, cara? Seguimos para o 68 ainda, o treinador não nos coloca pra julgar, cara. Ele realmente não foi com a nossa cara. Eu não tô entendendo, cara. Nem pro banco nós vai, mano. Tô começando a ficar com o révelo desse treinador porque ele não coloca nós no jogo, velho. Vai perder. 3 a 0. Mano, o Guns entrou, marcou gol. E pior que não chegou a proposta de empréstimo, mano. Eu não consegui ter que ficar obrigado a jogar nesse time e ficar sem julgar, mano. Sejam muito bem-vindos para o jogo entre Real Betis e Málaga. Hoje acompanharemos um grande confronto aqui pela Liga Espanhola. E o Real Betis busca, mano, sua responsabilidade com a torcida porque ele tá jogando muito mal. Vai ver que com a volta do Manoel Bacão, o show dozinho da torcida ainda não convenceu todos os olhos, né, principalmente do treinador, que só vai ser titular o primeiro jogo da liga que ele joga, né? Vale a pena lembrar, né, mano? E tem que mostrar futebol para convencer o treinador que ele é o dono da posição. Então hoje é só a grande chance de ir bem. Realmente, o Real Betis não tá tão bem assim na competição, chegando em décimo terceiro colocado com apenas seis pontinhos. E o elenco também não é tão forte, também não pode querer muitas coisas. O Elba ali com a camisa 7 chegando, meio campo esquerdo, né? É a mesma posição que o treinador já vem botando ele em outros jogos. Vamos ver como é que o garoto rende hoje. Olha a jogada do Real Betis, o Elba passou, ah, não! Não, jogo! Eu apertei ali para pedir a bola, mano, mas já carregou o passe. Vai vir, será que saiu o primeiro gol agora do Málaga? Não sei, o lance é perigoso demais. E mais tem contra-ataque do Real Betis. O Elba vem puxando. Ele faz a jogada. Ele pediu, recebeu, conseguiu manter. Perdeu a posse. O Elba vem fazendo a função de meio esquerdo. Ele fez o cruzamento para a área. Chega alguém para cabecear. Não tinha ninguém, cara. Os caras estavam todos dormindo. Vai, time! Aperta a marcação, porque vem Málaga no ataque. Faltou muita força. O ataque do Real Betis. Olha o mano Elba. Ele vem invadindo. Mas falta muita habilidade para ele ainda. Ah, não! Sentiu de novo. Sentiu novamente o Manoelba. Ele voltou e já sentiu a perna novamente. Esse jogo está de brincadeira com a minha cara, né, mano? Logo no começo da carreira, o cara já está sentindo muita perna. O Manoelba está bem. O Manoelba está bem. Fiquem tranquilos que ele conseguiu se recuperar da lesão. Cruzamento para a área. O goleiro ficou plantado na trave. O rebote está lá. Estava impedido ali. Eu não tinha visto esse impedimento, mas estava realmente... Não, o cara atrasou para trás. Gol do Málaga. Os caras são burros demais desse Real Betis. Os caras não bem estão precisando fazer uma reforma urgentemente nessa defesa. Porque eu não entendi que o cara, ele tentou mesmo cabecear para trás. Aí acabou sobrando, né, velho? Olha o Manoelba vai se arrastando em campo. Mas ele quer ver o time dele vencendo. Não sei como agora, mas ele vem conseguindo armar a jogada. E ele pediu, ele recebeu. E ele já vai bater para o gol. Não tem perna esquerda. Ele não tem a perna esquerda. O cara cagou no passe, na hora do passe. E acaba o jogo. 1x0 para o Málaga. E o time jogou um fio da bola. Não jogou nada e não mereceu nem sequer um pontinho. Beleza, eu vou fazer mais treinamentos. Só que dessa vez eu vou simular. Eu vou fazer um treinamento por vídeo e vou simular outro. Porque senão fica muito enjoativo, né. Então o meu jogador foi muito mal no bobinho no final, né. Tá quase atingindo o número 69. Sejam muito bem-vindos para o confronto entre Real Sociedade e Real Betis. O Real Betis tá muito mal na temporada. Conseguiu uma bela torneio de pré-temporada. Foi muito bem chegando até a final. Só que acabou perdendo meus pênaltis. Mas aqui na Liga Espanhola não apareceu seu futebol ainda. Do que até no começo do ano. Era considerado uma promessa e o Manoelba também não tá mostrando futebol. Acabou saindo por lesão, né. Ficou três meses fora e agora voltou. E tem que recuperar logo o futebol que mostrou no começo da temporada. O Real Betis está chegando ali com o 15º colocado. O Real Sociedade está em 10º colocado. Bola rolando. Vamos ver que esse confronto de hoje. Ele consegue o passe lindo no Sanabria. Vamos ver o que ele tira da cartola. O Manoelba vem invadindo. O cara errou no passe, velho. Errou um passe que podia ser o do gol. Manoelba não. O cara não tem ainda aquela habilidade que ele... Mas ele tem raça pelo menos, né. Olha, errou de feio ali demais. Bola no Elba. Ele bateu pro gol. O goleiro fez milagre. Não, pegou o ângulo direito. Mas se ele tivesse esquerda ali, mano, ia ficar muito mais fácil pra ele. Ele passou pedindo. Tocaram pra ele. Ele está sendo muito forminha. Mas sobrou ainda. O cara não faz o gol. Manoelba faz o passe na frente. Recebeu novamente. Muito bem no ataque. Fez um belo passe. É pra assistência. Agora tá impedido, bandeirinha. Não tava não, mano. Por pouco, cara. Eu botei mais o but. Eu tinha vontade pra ele fazer o passe. Quando eu apertei o botãozinho, ele não estava. Olha o Real Beds. Manoelba, ele... Ah, não. Ele caiu. Isso. Tchute pro gol. Eu... Mano, eu tinha perdido duas vezes ali. O Elba. Ele vem buscando. Ele dá o break. Já faz o passe. O Elba passou pedindo. Ele recebeu. Ele vai tentar o cruzamento. Aos trancos e barcos. Ele fez o cruzamento pra área. O zagueiro chega antes e tira. Ah, o Elba sentiu mais uma lesão muscular. Tá lesionado novamente. Cara. Novamente, jogo. É tudo da hora. Mesma história, mano. Pediu troca. Eu tô sem paciência. No final do jogo, cara. Por que comigo? No jogo passado quase foi igual também. Ah, não, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um Portal do Esporte. Hoje traremos informações sobre o confronto que houve agora há pouco entre Real Beds e Málaga. O Real Beds tá muito mal na temporada. Só conseguiu até agora sete pontinhos. E seguiu de dois empates em zero a zero. Primeiro contra o Real Sociedad. Depois contra o Málaga. O time tá bem mal na Liga Espanhola. O Manoel que acabou de voltar também no primeiro jogo contra o Real Sociedad. Não fez grande aparição. Mas no segundo contra o Malaga foi bem participativo. Só que o time, em geral, não jogou bem. Então, por isso que não conseguiu nenhum gol no episódio inteiro, né? Então, fica bem complicado. Tem que rever o próximo episódio. E, claro, que tem que manter o Manoel. Porque ele, de longe, tá sendo o jogador mais participativo da equipe. É o que tá mais buscando os ataques. E é o que tá mais ajudando nas jogadas do time. O único problema mesmo fica num ataque que os atacantes Sanabri e Rubem Castro realmente não estão colaborando ao marcar os gols. Beleza, galera? Vai acabar esse vídeo por aqui. No próximo episódio tem um jogo contra o Real Madrid, mano. Então, não perca. Vai ficar muito da hora. E o episódio foi ruim. Não sei se vocês vão gostar por causa que não teve nenhum gol, né? Mas vocês viram que só deu pra jogar duas partidas. Mas, galera, deixa o like aí que sexta-feira sai outro. E eu vou tentar jogar bem melhor, cara. Porque não deu nesse episódio. Porque você vê, parece que eu tô no pior time do mundo. O time é muito ruim, cara. O time é muito fraco. Mas deixa o like aí também. Faz a sua inscrição. Compartilha com seus amigos a essa série. Ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.